Essa é uma homenagem a todos os grupos de BH, vamos cantar! O meu pensamento tá longe daqui, ainda bem que eu marquei pra te encontrar, eu tô louco, que vontade de te amar, só contigo eu consigo esquecer, os problemas que eu preciso resolver, vem pra mim, faz assim! Me ama, traz a chama, incendeia o nosso amor, me adora, me adora, me ama, eu preciso descer o meu amor, vamos cantar! Me ama, traz a chama, incendeia o nosso amor, me adora, me adora, me ama, eu preciso descer o meu amor! Você não tá levando a sério a nossa relação, não aparece nem retorna a minha ligação, já faz um tempo que a gente não se vê, e agora? Você me vem com essa história que vai me seguir, só pra saber o que é que eu faço quando eu descobri, eu tô perdido com você se eu pisar na bola! Nada a ver, tô aqui, ando preocupado e sem dormir, e você vem com essa bobagem, sacanagem! Quer saber? Senta ali, eu vou te contar o que eu senti, eu notei que essa mesma bobagem, por você eu chorei! Ai, 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 ai Olha só o que dá É saudade E ficar sem você é maldade Ah, e agora o que eu vou fazer? Não queria me envolver Mas foi tanta felicidade Eu tô a ponto de me entregar Se vai dar certo ou não, sei lá Mas eu sinto que é de verdade Foi o teu sorriso que me fez acreditar Que ainda tinha muita coisa pra rolar Entre a gente foi tão diferente Eu há muito tempo não pensava em me prender Sinceramente não pensava em você Mas é que o grande amor Vamos cantar! Eu não planejei assim Era pra desconfiar Mas mudei de opinião Quando eu vi no seu olhar Sentimento Eu me rendo Eu te confesso não durmo desde aquele dia que você me abandonou Quando ouvi de você que não tinha mais jeito Meu mundo parou Mas quando eu fecho os olhos Eu lembro da gente também não mandava legal Me deu saudade do tempo em que tudo entre a gente era especial A gente não fazia mais amor E isso foi fatal pra relação Seu beijo já não tinha mais sabor Vou liberar de vez meu coração Mas tudo bem assim que vai passar Vou encontrar alguém com a namora Vou dar a volta por cima Vou dar a volta por cima Vou ser feliz E você pode crer Que de tristeza não quero saber Vou dar a volta por cima Vou dar a volta por cima Eu sempre fui fiel E dediquei meu coração pra uma só pessoa Que pena foi à toa Ninguém me deu valor Usaram e abusaram do meu jeito de santinho Eu, eu era ser quietinho O casal disse eu sofrido tanto eu chorei Mas eu converso que hoje em dia eu mudei Não quero mais namorar Só quero me aventurar Eu quero mesmo é ficar por diversão E nunca mais vou me entregar de coração Não quero mais namorar Só quero me aventurar Nunca mais eu vou deixar ninguém me magoar Hoje eu só quero é beijo Na boca Minha vida agora é outra Não quero compromisso E não quero nada sério com ninguém Hoje eu só quero é beijo Na boca Minha vida agora é outra Não quero compromisso E não quero nada sério com ninguém Nada sério com ninguém Minha vida agora é outra 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 Minha vida agora é outra